O ponto de não retorno para um aquecimento irreversível pode ter sido superado. Foi o que advertiu nesta terça-feira o cientista alemão que comandou a maior expedição enviada ao Ártico. Marcos Hecht disse que apenas o estudo dos próximos anos nos permitirá saber se ainda podemos salvar a camada de gelo do Ártico, presente o ano todo graças a uma proteção do clima, ou se já atravessamos o ponto de não retorno. A afirmação foi feita oito meses após o retorno da missão internacional, que passou um ano no Ártico. Hecht detalhou que o desaparecimento do gelo de verão Ártico é um dos primeiros pontos de não retorno a que chegamos quando vamos longe demais no aquecimento. Se este ponto irreversível for ultrapassado, isto pode agravar ainda mais o aquecimento com o desaparecimento da calota polar da Groenlândia ou de gelo de zonas amplas do permafrost do Ártico. A maior expedição enviada ao Polo Norte, chamada Mosaic, retornou à Alemanha em outubro e seus líderes alertaram sobre a ameaça que existe para a camada de gelo, que desaparece a uma velocidade dramática. Durante os 389 dias no mar, as equipes a bordo do quebra-gelo Polarstern coletaram muitas informações sobre a mudança climática, sobretudo nos meses que o navio permaneceu à deriva no gelo do Polo Norte. O retrocesso do gelo é considerado pelos cientistas o epicentro do aquecimento global.